Oi pessoal, tudo bom? Olha só, hoje a gente vai falar um pouco do porquê que você sente que a sua aquarela não deu certo, porquê que você sente que você fracassou em determinada pintura, porquê que aquela coisa lá não saiu do jeito que você queria, tá? Primeira coisa, o maior motivo, pra mim, a maior razão disso acontecer é porque você não vai até o fim no seu projeto, tá? O que que acontece? A gente tem em mente, quando você vai pintar, desenhar alguma coisa, você tem em mente uma ideia, você imagina determinada coisa, sei lá, por exemplo, uma paisagem ou um bar, você imagina aquilo com aquelas cores, enfim, você faz uma ideia, né, se tem um ideal do que você quer expressar na sua arte, né? Então, você, aí o que que acontece? Aí você começa, aí você começa, 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 pinta lá, né? Quando você tá lá no meio do processo, que a aquarela ainda tá, vamos dizer assim, ó, feia, né? Ela ainda não é aquilo lá que você imaginava, você começa a achar que aquilo tá seguindo por um lado, por um caminho que não era bem o que você queria, não era bem o que você tava imaginando. Aí eu vou falar assim pra você, bom, lógico, né, você tá no meio, não tá ainda, não chegou no fim da coisa. Então, por exemplo, quer ver, vou mostrar pra vocês uma aquarela que tá no meio do processo pra finalizar. Ainda não terminou, apesar que tá linda. Olha só, tá? Ela tá no meio. Então, se eu olhar aqui, o meu ideal é, quer ver, é essa imagem aqui, né? Aí eu olho a aquarela, eu falo, gente, não vou chegar nunca, né? Isso com isso, não vou chegar, né? Algumas pessoas, a maioria faz isso. Ai, não vou chegar. E para. É incrível assim como que o desânimo, ele toma conta, né, esse medo de não conseguir, essa primeira visualização do que tá ali imediato, não ser o que você idealizou, esse medo paralisa as pessoas, né? E aí a pessoa pega e joga fora. Então, ela tem aquele prazer momentâneo, ela escolhe isso, ao invés dela seguir até o fim, né, trabalhar, ó, em cima do negócio pra poder chegar no objetivo final que ela havia colocado pra ela como meta, né? Então, é, isso aí, ele, ele, é como assim, o medo, ele sobrepõe o desejo de você ver aquela pintura terminada do jeito como você tinha imaginado. Um pouquinho de, é, a gente pode chamar aí de autoconfiança, né, baixa estima, falta de confiança, o que é perfeitamente normal. E que, aliás, eu só tô fazendo esse vídeo porque tem muita gente que, que pergunta, né, tem muita gente que fala, ah, eu vou jogar isso aqui fora. A gente percebe muito em aula presencial de pintura, esse tipo de coisa acontecer. A pessoa começa a pintar e aí chega lá, sei lá, tipo, 10 minutos que ela começou a pintar aquilo, ela amassa o papel e joga no lixo. Não, não é por aí. E mesmo isso, de jogar no lixo, também não é legal. Porque, às vezes, você deixa um pouquinho aquilo ali de lado, depois de trabalhar um tempo, né, não nos 10 primeiros minutos. Não tá conseguindo, não tá enxergando, deixa um pouquinho de lado, depois retoma mais tarde, né, vai fazer alguma coisa, sei lá. E a hora que você retornar, você vai ter um olhar diferente daquele mesmo objeto, daquele mesmo quadro. Então, assim, isso é muito comum, a gente vê muito acontecer e não precisa, né, na verdade, ter essa sensação de fracasso. Eu, a minha madrinha das artes, né, que é a minha tiazinha que se foi aí esses dias, é a pessoa que me ensinou muito esse aspecto na pintura, sabe, de você ir até o fim, né. Ela falava assim, filha, vai até o fim. E, às vezes, eu desanimava ali no trabalho, achava que tava feio, que nunca ia conseguir. E ela chegava pra mim e falava assim, vai até o fim. Se você for até o fim, você vai ver como vai ficar legal. E, assim, várias vezes eu tentei e realmente dava certo, né. Então, eu peguei isso daí como um lema, né, pra mim. E, na verdade, o que que acontece? A gente para, por quê? Porque tá feio, né. Esse feio, nada a ver, porque você tá no meio ainda. Você ainda não fez, você ainda não colocou tudo que você tinha que, que você queria colocar. Hoje em dia, a gente vive um momento muito imediatista, né, no mundo. As coisas todas têm que acontecer ontem, antes. Nunca, a gente não tá no agora, né. A maioria das pessoas tá vivendo, assim, um imediatismo tão grande que você acaba se frustrando, porque o futuro não chegou, sabe. Então, essa coisa é muito relacionada com a nossa relação tempo-espaço, né. Então, de você entender que você precisa de um tempo pra realizar, que você precisa trabalhar em cima. Não é assim, né. Você precisa trabalhar em cima do projeto, em cima da pintura. É muito comum a gente ver as pessoas começarem trabalhos novos, negócios novos, hábitos novos. Ah, agora eu vou fazer academia, agora eu vou fazer não sei o quê. E aí, chega lá na segunda semana, já tá desanimado. Chega no, sei lá, passou seis meses, o negócio não decolou. Você começa a desanimar, deixa o desânimo tomar conta e não segue em frente até o fim. É um dos maiores fatores, no meu modo de ver, pro sucesso é seguir em frente. É seguir em frente, é ir até o fim. É perseverar naquilo que você quer, né. Porque a maioria dos fracassos, ela tá... Fracasso eu falo assim entre aspas, né. Mas é, é o fracasso quando você sente aquele fracasso. Então, a maioria dos fracassos, eles estão realmente ligados à perseverança. Porque a perseverança, ela é um aspecto, é um fator que você controla, né. A sua sorte não dá muito pra ter controle. Mas a sua perseverança, né, ela tá intimamente, diretamente ligada à sua responsabilidade, a você. Então, é você que vai dar, né, a medida da sua perseverança. A medida de você seguir em frente. De você colocar gasolina e turbinar os seus motores pra você poder alcançar a reta final que você tinha idealizado. Na pintura, assim como na vida, é a mesma coisa, né. Então, você tá com um projeto, no meio você acha ele feio, não, calma, isso é insegurança. Isso aí é porque, talvez, pra chegar no final, você não tenha visualizado direitinho que no meio ia ficar daquele jeito. Que talvez, né, não é o ideal, mas que você vai trabalhar. Você vai trabalhar. E uma boa referência, né, pra você entender que isso daí vai funcionar, o que você pode fazer. É assim, para com essa história de no meio da pintura, ah, tá feio, sabe. Não julga, não julga. Primeiro, deixa aquela sensação de fiz tudo o que eu podia invadir você, entendeu. Vai até o fim, não para na pintura ali na metade dela, né. Quando você ainda não colocou todo o seu trabalho, que você sabe que você podia, todo o seu, você tem um potencial que você conhece. Então, faz ele, faz ele agir ali, né. Vai até o fim, segue em frente. Porque as pessoas que têm sucesso pessoal, se você olhar, existe esse fator. Não tem como, porque a gente é humano, a gente está aprendendo. Errar, todo mundo erra. Fracassar, todo mundo fracassa. Só que assim, na hora que você pega aquele erro, né, e transforma ele num acerto, com o seu trabalho, né, você precisa ter trabalho, energia. Você vai colocar energia na massa, né, trabalho, é física. Então, aí sim, você vai conquistar algo. Então, deixa de lado o julgamento. É a primeira dica, assim, que eu posso dar. É, esquece, não julga. Feio, bonito, legal, não. Vai, faz, se empenha, segue em frente. E aí, a hora que você, assim, deu. Não dá mais para fazer nada. Não consigo mais dar uma pincelada aqui. Não vejo mais solução. Já pus grafite, já pus acrílico. Já vi. Acabou. Aí sim, né, espera um tempo. E aí você vai, e você vai olhar o seu trabalho terminado. E aí você vai dizer se você teve, né, se você atingiu o seu objetivo ou se você não atingiu. E aí eu vou dizer para você uma coisa. A maioria das vezes, você atinge. Sabe por quê? Porque quando ele está terminado, se você não gostar esteticamente do seu trabalho, ele vai ser um passo para o próximo que você vai gostar. Por quê? Porque você trabalhou e quando você está trabalhando, você aprende. Você apreende coisas novas. Você apreende, ah, errei essa pincelada, coloquei uma cor que não é legal, deixei, fiz uma lambreca aqui no trabalho que não deu certo. No próximo, você vai prestar atenção, né? Isso porque você seguiu até o fim, você observou, você trabalhou, você observou seus erros, você viu o que era legal, o que não é, para poder aprimorar no próximo. E se você gostou daquele, o próximo, então, você vai gostar mais ainda. Então, mais importante, não julga seu trabalho no meio, né? Chega até o fim, vai até o fim. E perseverança, trabalho, sucesso, ele não cai do céu, assim. A gente precisa realmente, tem uma fórmula aí, né? De esforço, então, e geralmente no começo, essa coisa, assim, do esforço, ela é mesmo mais, com a palavra certa, assim, mais trabalhosa, né? Ela é um pouquinho mais difícil, mas a partir do momento que você... É que nem, já sei. É assim, é que nem quando você vai dirigir. Primeiro, quando você liga o carro, aí você põe, engata a marcha, né? Engata a primeira, ele vai indo. Engata a segunda, ele já embala melhor. Engata a terceira, quarta, quinta, sexta, e você já tá, ó, na estrada, na velocidade máxima. Vida assim, as coisas são todas meio que parecidas, né? Então, pessoal, era isso que eu queria dizer, essa mensagem que eu queria passar pra vocês. Não desistam, seja na pintura, seja na vida de vocês, seja no que for que vocês curtam fazer. Vai até o fim, fica com aquela sensação de fiz tudo que eu podia, e aí sim você avalia o resultado, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, tá bom? Se vocês tiverem comentários ou dúvidas, super legal, coloca aqui na página, tá? E se quiser ser notificado, clica no sininho, eu vou ter o maior prazer de responder. Super obrigada e até o próximo vídeo.